Olá, quero dar boas-vindas a você que acessou o Sacris Canal Católico. Se for novo por aqui e gostar do conteúdo, lembre-se de se inscrever no canal. Muito obrigada. Hoje, dia 15 de setembro, a Igreja celebra Memória de Nossa Senhora da Piedade. A devoção à Nossa Senhora da Piedade, também venerada como Nossa Senhora das Dores, teve início em 1221, no mosteiro de Chonal, na Alemanha. Em 1239, a Ordem dos Servos de Maria, os Servitas, iniciou sua veneração no dia 15 de setembro, em Florença, na Itália. A teologia e a piedade cristã, na Idade Média, puseram em relevo a paixão de Cristo e a compaixão de Maria. Assim, a devoção à Nossa Senhora da Piedade fixou simbolicamente nas sete dores, segundo outros tantos episódios narrados no Evangelho. A profecia do velho Simeão, uma espada te transpassará a alma, a fuga para o Egito, a perda de Jesus no templo aos 12 anos, durante a peregrinação a Jerusalém, a caminhada de Jesus até o Gógota, a crucifixão, a deposição na cruz e a sepultura. São Pio X fixou a data em 15 de setembro e o novo calendário litúrgico conservou-a com a denominação de Nossa Senhora das Dores, Nossa Senhora da Piedade. Minha oração Ó Mãe de Jesus e Nossa Mãe, Senhora das Dores, nós vos contemplamos pela fé aos pés da cruz, tendo nos braços o corpo sem vida do vosso Filho. Uma espada de dor transpassou vossa alma, como predissera Simeão. Vós sois a Mãe das Dores e continuais a sofrer as dores do nosso povo, porque sois Mãe Companheira, Peregrina e Solidária. Nossa Senhora das Dores, rugai por nós. A CIDADE DE 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 Obrigado.